Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, da TV Sounique. A chefe do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro, Simone Sibília, acabou de nos informar de mais um mistério, nesse caso da prisão do matador de Marielle Franco, hoje de madrugada. Foi uma coletiva tensa, ela estava ao lado da promotora Letícia Emery Petriz, que também estava tensa, e contou que, ao ser preso, hoje, às quatro e meia de manhã, no condomínio Vivendas da Barra, Rony Lessa, apontado como matador, aquele que disparou, ele já é réu, o Ministério Público já o declarou réu, estava tentando fugir, quando foi preso. E ele mesmo disse aos investigadores, que tinha sido avisado, o seu comparsa, que foi motorista, Elcio Vieira de Queiroz, mesmo coisa, também foi preso na rua, às quatro e meia da manhã. Ninguém sai de casa a essa hora, se não por um só motivo, evadir-se. Os dois tentaram fugir, foram, portanto, avisados. Eles participam de uma quadrilha muito poderosa, na casa, ou num dos endereços do Rony, foi encontrado um enorme arsenal. Durante o carnaval, ele e o comparsa, Elcio, estavam em Angra dos Reis, passeando de iate, foram monitorados pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, e viviam, pelo menos o Rony, vivia uma vida de luxo. A casa em que mora, em que morava, no condomínio Vivendas da Barra, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, é avaliada em quatro milhões de reais. A promotora também informou que o caso será levado a júri popular, e que continuam as investigações. em várias direções. Uma delas poderá apontar algum elo entre o Rony e a favela Rio das Pedras, onde se localiza o sindicato do crime. A promotora informou que ele já possuiu um pequeno comércio ali em Rio das Pedras. Portanto, pode, no futuro, aparecer algum vínculo. Também poderá aparecer, no futuro, ou não, o mandante do crime. Porque ou o crime foi executado sem que ninguém tivesse mandado, sem que tivesse sido pago, ou então foi a mando de alguém e a troco de, naturalmente, de dinheiro. Porque é um ex-PM, a casa em que mora de quatro milhões é totalmente incompatível com os rendimentos de um PM. Ele é apontado também como segurança de bicheiros. e, por esse motivo, já sofreu o atentado quando sofreu uma explosão dentro do seu carro. Enfim, esse Rony é envolvido com a contravenção do Rio de Janeiro, com bicheiros e, não se sabe ainda, mas provavelmente também com milicianos. A principal dúvida, a principal questão, muito séria, muito importante a ser esclarecida agora é quem avisou o matador de Marielle de que ele seria preso?